Renault Megane E-Tec é a resposta francesa à invasão chinesa de carros elétricos. Será que ele está à altura dos rivais? O Megane E-Tec vai chegar como o novo carro aspiracional da Renault no Brasil. Ele vai resgatar o nome Megane que a gente já conhece do nosso mercado, sem o acentinho no primeiro E e trazendo um visual ousado que a gente está vendo aqui. E aí você vai se perguntar, o que é esse carro? Ele é um SUV? Ele é um hatch? A Renault chama ele de crossover, justamente porque não dá para definir muito bem o que ele é. Ele tem a largura de um SUV, ele tem a linha de cintura alta de um SUV, tanto que a gente está vendo quantos vidros são pequenos. O vidro lateral traseiro ali é bem achatadinho, só que ele não tem a altura de um SUV e a Renault nem gosta de chamar esse carro de SUV. Ele tem um pouco mais de 1,50 de altura, então a Renault chama ele de crossover mesmo, dá para dizer que ele é quase um hatch bombadão. Ele é elétrico, isso você já devia saber e ele tem um motor de 220 cavalos. O Megane E-Tec vai ser responsável por estrear no Brasil essa nova logotipia da Renault, que já faz um tempo que ela foi adotada na Europa, mas ele vai ser o primeiro carro vendido no Brasil com esse logotipo. E esse logotipo vai estar também no Cardian, ou Cardian, como a Renault vai chamar, que é o novo SUV nacional da marca, que chega em 2024. Aqui a gente está vendo o visual do Megane E-Tec. Esse visual é muito bonito, o balanço dianteiro dele é bem estreitinho, afinal é um carro elétrico, não precisa de um motor muito grande aqui, o motor elétrico fica aqui, a gente já vai falar mais sobre isso. O balanço dianteiro é bem estreitinho e a frente dele é bem musculosa. Ela traz esses faróis aqui com essa assinatura, com esse gancho que invade o para-choque, isso aqui é o DRL. Os faróis são full LED e eles têm seis segmentos aqui, seis faixos de LED e a iluminação é dinâmica. O que isso significa? Quando você está a 50 por hora, ela tem um alcance. Quando você está a 110, 120 por hora, ela tem um alcance mais longo, um alcance quase de farol alto. E isso aqui vai se adaptando de acordo com a sua velocidade, com o nível de luminosidade da via onde você está trafegando e tudo mais. Então por isso que é um farol inteligente e dinâmico o do Megane E-Tec. A gente está vendo aqui que ele não tem grade, pelo menos a parte superior da grade não existe, porque é um carro elétrico, mas ele tem tomada de ar inferior. Afinal, o carro elétrico também precisa de refrigeração para os fluidos, que fazem justamente o arrefecimento do próprio motor elétrico, do sistema de freio e tudo mais. Não precisa ser tão grande quanto o de um carro a combustão, mas tem que ter uma tomadinha de ar aqui atrás. Todo o desenho do Megane E-Tec tem também um caráter aerodinâmico. O carro elétrico preza muito por isso, por uma questão de extensão de autonomia. Então ele tem uma passagem de ar aqui na lateral, aqui bem no cantinho do para-choque, tanto desse lado quanto do outro, para ajudar na aerodinâmica e também na refrigeração dos freios. Vem comigo para a lateral do Megane E-Tec. Lembra que eu te falei que o balanço dianteiro é bem curtinho? Olha só, são só 80 centímetros de balanço dianteiro. O traseiro é menor ainda, são só 71 centímetros. Então o que acontece? Esse carro aqui tem 4,20 de comprimento, é o mesmo comprimento de um Volkswagen T-Cross. O entre-eixos dele é de 2,68, um pouco mais de 2,68, então ele tem um entre-eixos maior que o de um Duster ou de um Renault Captur, por exemplo, mesmo sendo mais curtinho. E aqui a gente tem então a proporcionalidade do Megane E-Tec, fruto claro de não precisar ter um motor a combustão tão grande ali. As baterias são 60 kWh de capacidade, elas ficam posicionadas aqui embaixo no assoalho do carro e elas são prensadas no chassi do carro, segundo a Renault. Isso ajuda a deixar o carro mais compacto, a reduzir o centro de gravidade, que é bem baixinho desse carro para melhorar a dinâmica de condução e também para melhorar o espaço interno, já que ele não é muito alto, como a gente está vendo. Eu tenho um 70 de altura e eu fico até parecendo alto, perto do Megane E-Tec. Voltando a falar das baterias, 60 kWh, como eu falei, e por elas serem prensadas, elas são muito compactas, muito densas. Esse jogo aqui tem menos de 400 kg de bateria, são 395 kg de bateria e são divididos em 12 módulos de 24 células, totalizando 278 células de bateria aqui no assoalho do Megane E-Tec. A autonomia que a Renault declara para esse carro é em torno de 480 km em ciclo misto, circuito misto, que significa 55% na cidade, 45% em rodovia. Isso é o que foi homologado aqui no padrão S.A.I.J. Porém, no Inmetro, o número que vai aparecer é 337 km, porque o Inmetro retira 30%, considerando ali a severidade de uso, então eles consideram o uso mais extremo possível, então 337 km. Aqui está o bocal para recarga, recarga pode ser feita em tomada doméstica de até 2,3 kW, você vai levar aí 20 horas para carregar de 15% a 80% da bateria, 30 horas, uma tomada de 220 volts para carregar 100%. O Allbox, você pode fazer entre 7 e pouquinho e 22 kWh, aí você vai levar 1 hora e 50 para carregar de 15% a 80%. Recarga rápida até 130 kW, aí você vai levar 36 minutos para carregar de 15% a 80%. Todas essas informações vão estar na descrição do vídeo aqui com mais clareza e precisão aqui embaixo, você vai poder ler. Aqui está a maçaneta do Megane E-Tec, eu quero mostrar para vocês como que funciona a abertura, a chave é do tipo cartão, a gente já conhece muito bem esta chave do Duster, do Captor, da Oroque, enfim. Destravei, olha só como a maçaneta sai, ela é retrátil, só que ela não sai de um jeito convencional como as outras, ela sai na diagonal e ela aqui é vazada, está vendo? Então a abertura a gente faz desse jeito aqui. Mas eu não vou entrar ainda no Megane E-Tec, eu quero te mostrar a traseira primeiro, vem comigo. Aqui a gente tem os chamados pneus verdes da Continental, rodas aro 18 com caráter aerodinâmico também, freios a disco nas quatro rodas e discos ventilados aqui na traseira. Essa é a traseira do Megane E-Tec, as lanternas também são 100% de LED, são integradas aqui, como a gente está vendo, passando por toda a tampa do porta-malas e, mais uma vez, o caráter, a gente vê, né? Linha de cintura muito alta, músculo, largura, porém a altura do carro não é muito grande. Então olha só o tamanhico deste vidro traseiro, ele é bem pequenininho e olha o tamanhico também do limpador aqui do vidro traseiro, como ele é pequenininho. Vou abrir o... Não, grava aquilo ali, olha que coisa. Participação especial na nossa filmagem, muito bem. Vou abrir aqui o porta-malas para mostrar para vocês. Primeiro a abertura, ela é por um botãozinho aqui, você apertou, mas faz a abertura manual, tá? Esse porta-malas tem 440 litros de volume, é o mesmo volume do porta-malas de um Toyota Corolla Cross, é um bom volume de porta-malas para um carro com as dimensões que tem o Megane E-Tec. Ele vai vir de fábrica, de série, com um cabo para carregamento, ele está aqui, é um cabo modo 3, então ele permite fazer a recarga em wallbox, até 22 kW, que são os dados que eu passei para vocês, e o fechamento está aqui, ele tem essa alça para você puxar e facilitar o fechamento, mas não é um fechamento nem uma abertura elétrica. Sensores de estacionamento traseiros, ele tem dianteiro também, e o acabamento aqui em preto brilhante no para-choque. Agora, antes da gente entrar, eu quero te mostrar o que tem lá no capô do Megane E-Tec. Vem comigo. Bora abrir aqui o capô do Megane E-Tec, a abertura, tem uma alavanquinha, deixa eu achar ela aqui. Tá tudo bem aí, amigo? A abertura não é amortecida, o que é engraçado, um Duster, um Sandero e um Logan tem a abertura por mola a gás, o Megane E-Tec não. A gente tem que puxar aqui a alavanca, inclusive é um pouquinho complicado de fazer esse processo, porque ela esbarra aqui no fluido de arrefecimento do freio, mas a gente consegue colocar aqui e depois de algum tempo, pronto, abrimos o capô do Megane E-Tec. Diferentemente de outros carros elétricos, que costumam colocar aqui um forro de plástico para cobrir o motor, aqui a gente não tem muita frescura, a gente está vendo aqui toda a central, o inversor do sistema elétrico do Megane E-Tec, aqui é onde a gente tem todo o monitoramento e virada da energia AC para DC, etc. para que venda as baterias do carro e que alimenta o motor elétrico que fica aqui embaixo, é um motor elétrico dianteiro, a tração do carro também é dianteira, não tem motor traseiro no Megane E-Tec. Como eu falei, são 220 cavalos de potência esse motor, 30.6 kgfm de torque, que não parece muita coisa, mas esse carro é relativamente leve, ele tem menos de 1 tonelada e 700 kg, para um carro elétrico ele é leve, então por conta disso, o desempenho dele é até bem interessante, o 0 a 100 declarado é de 7,4 segundos, um pouquinho a mais aí, por exemplo, do que faz um Volkswagen Jetta GLI, por exemplo, para efeito de comparação. Uma outra informação que eu não dei a respeito das baterias, essas baterias possuem refrigeração à água, então essa refrigeração à água permite que o sistema do carro capte o calor, que é dissipado pelas baterias, e ele usa esse calor para ajudar a aquecer a cabine, então principalmente se está frio no inverno, isso faz mais sentido na Europa, onde faz mais frio, você usa a própria energia do carro para ajudar a aquecer a cabine, e não depender tanto do ar-condicionado, o que ajuda a economizar energia. Enfim, detalhes aí do projeto do Megane E-Tec. Vamos agora então finalmente entrar na cabine do carro. Uma coisa que eu esqueci de falar, olha só a maçaneta da porta traseira, ela fica escamoteada aqui na coluna C do carro, como a gente já conhece do Honda HR-V. Agora sim, bora entrar. Entramos na fileira traseira do Megane E-Tec, e olha só que boa notícia, o espaço para as pernas é relativamente bom, está sobrando aqui quase um palmo aberto em relação às minhas pernas, lembrando que eu tenho 1,70 de altura, esse banco e esse são ajustados para mim, não só a pessoa mais alta do mundo, mas mesmo uma pessoa mais alta vai conseguir sentar aqui com uma outra pessoa mais alta no banco do motorista, e vai sobrar um espaço para as pernas. E para os ombros também vai sobrar um espaço decente, porque o Megane E-Tec é um carro largo, a gente está vendo. O que não é bom? Espaço para cabeça, olha só, resta aqui, vamos ver aqui, três dedos acima da minha cabeça, nessa parte de cima. E olha que não tem teto solar, muito menos teto solar panorâmico. A Renault deixou de oferecer esse pacote no Brasil, eu acho que justamente porque se tivesse um teto solar, o espaço para cabeça ia ficar ainda menor, então é o preço aí que o Megane E-Tec paga por ser mais baixo e mais aerodinâmico. Espaço para os ombros, como eu falei, é bom, para as pernas é bom, e o acabamento, plástico rígido aqui atrás, a gente está vendo que o vidro elétrico é um toque e anti-esmagamento, mas só olha como o nível de abertura dele é pequeno, até porque ele pega aqui na caixa de roda, então realmente, como eu falei, é o preço que o Megane E-Tec paga por ser um carro com uma altura de hatch e ao mesmo tempo uma linha de cintura de SUV. Voltando a falar do acabamento, muito plástico rígido, a única parte macia ao toque na guarnição das portas traseiras é o encosto de braço, e uma coisa interessante é que a Renault usa quase 27 kg de material reciclável nos plásticos do acabamento do Megane E-Tec. Boa parte desse plástico reciclável não está à mostra, está ali, por exemplo, na parte de trás do painel, enfim, partes em que o motorista não consegue, ou nenhum dos passageiros consegue enxergar, mas, enfim, fica essa questão aí de curiosidade. Os tecidos que a gente vai ver aqui nos bancos e também lá no painel, também usam material reciclável, aliás, quase não, mais de 2 kg de material reciclável nos tecidos é usado a cada Megane E-Tec que é fabricado. Justamente por isso, os bancos não são integralmente em couro, a gente está vendo, eles têm essa parte central aqui das faixas nas duas posições aqui, nas duas posições laterais do banco prazer, elas são em tecido e só as faixas que envolvem ou aqui a posição do meio é que são em couro. Ele não tem apoio de braço central, a gente está vendo, mas, obviamente, tem os encostos de cabeça independentes nas três posições. Aqui a gente tem revisteiro dos dois lados, tem saída de ar para a fileira traseira, graças a Deus, porque eu estou passando calor aqui, tem iluminação de LED, tem alça de teto, mas não tem esse encosto de braço. Ah, ele tem também duas tomadas USB de tipo C aqui atrás pra quem quer carregar o celular. Vamos agora pra fileira da frente. Eu acho que eu não comentei ainda nesse vídeo, mas, assim, eu não sei o preço do Megane E-Tec no momento em que você está assistindo esse vídeo, porque eu gravei antes de a Renault fazer o lançamento do carro. Isso está acontecendo nesse dia de hoje, dia 21 de setembro, e o que eu sei é que esse carro vai custar cerca de, talvez um pouquinho abaixo de, 300 mil reais. Eu achei o preço, esse valor aí, salgado, né? A gente tem aí o B.O.I.D. Seal, que é o carro mais sofisticado nessa mesma faixa de preço. E um dos motivos que eu achei salgado esse valor é pelo padrão de acabamento no plástico rígido, como eu já mostrei lá atrás, aqui no painel também. Ok, tem a questão ecológica, tecido reciclável e tal. Então a gente tem tecido reciclável quase em todo o revestimento do painel, mas ainda assim, é um padrão de acabamento de carro comum, né? Carro comum no sentido não da criatividade, porque o acabamento é bem criativo, mais da qualidade das montagens. A gente vê aqui um pouquinho, às vezes, de rebarba, né? De desalinhamento, não tem tanta precisão no encaixe das peças, mas enfim. É um acabamento criativo de qualquer forma. A gente tem essas duas telas gigantes aqui digitais, central multimídia e quadro de instrumentos que dão uma sofisticada no acabamento. E a gente tem muito espaço para guardar objeto. Por exemplo, esse porta-trecos aqui é gigantesco e ele tem divisórias que você consegue tirar facinho. Então ele tem pontos de encaixe e aí você consegue modular. Por exemplo, se você quer criar um porta-copos para um copo, para uma garrafinha menor, ou se você quer criar uma divisória maior aqui de porta-objeto de repente para guardar a sua carteira, ou se você quer simplesmente tirar os dois e deixar um porta-trecos gigantesco aqui para depositar, enfim, o que quer que você queira. Então tem essa facilidade no acabamento do Megane E-Tec. A gente tem aqui também um carregador de celular por indução que fica suspenso aqui na ponta do painel. Vou até colocar meu celular aqui para carregar. A parte ruim dessa notícia é que a central multimídia não é que nem na Europa. Na Europa a gente tem uma central multimídia maior com uma tela quadradona que vem até aqui a base do painel. Isso não acontece no Brasil. A central multimídia é menor numa tela mais convencional. Mas ainda me parece uma central multimídia bem rápida, fácil de mexer, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Você consegue acessar também diversas informações sobre o veículo, o assistente de condução e tudo mais. Consegue inclusive verificar a qualidade do ar, como é que está a questão do gerenciamento da bateria do carro, etc, etc, etc. E consegue também mexer na iluminação que a gente não está conseguindo ver aqui porque está claro, mas o Megane E-Tec oferece 48 opções de iluminação ambiente interna em LED. Essa iluminação aparece aqui na guarnição das portas e também cruzando o painel e também na base aqui do habitáculo. Aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado. Felizmente, esses comandos são por botões físicos. A informação aparece aqui na central, mas você consegue ajustar direto pelo botão físico, o que é uma boa notícia porque eu não gosto de ar-condicionado porque você só mexe na central multimídia. Outra coisa legal, retrovisor. O retrovisor, lembra que eu te falei lá que o quanto o vidro ali traseiro é pequeno? A visibilidade ali é péssima quando você está dando ré. Então, a gente tem a opção aqui de uma câmera que auxilia na manobra a ré e essa câmera de ré fica aqui. Então, a gente tem uma câmera que substitui o retrovisor, ela fica aqui, obviamente, na própria tela do retrovisor, só que não é uma câmera de ré. Se eu acionar isso aqui e estiver andando para frente, eu ainda vou ver a imagem da câmera e não a imagem real. Eu costumo não gostar de câmeras no lugar de retrovisor porque eu acho que altera a sensação de profundidade, mas no caso do Megane Tech, eu gostei porque a câmera dá uma amplitude maior, a visibilidade ali só pelo vidro realmente é bem ruim. Já os retrovisores laterais, os externos, eles têm uma imagem normal e eles têm ali uma divisória mostrando ali um auxílio de, não auxílio, mas é a parte externa do retrovisor, a amplitude do espelho é maior para aumentar ali, na verdade, para diminuir a área de ponto cego e aumentar a área visível, não resolve muito, mas ajuda e ele tem também um alerta de ponto cego com uma luzinha que fica piscando ali no próprio retrovisor. Aqui no painel também à esquerda do volante a gente tem a opção de ligar ou desligar o assistente de permanência em faixa, esse é o primeiro Renault vendido no Brasil com pacote a DAS, então ele tem assistente de faixa, ele tem frenagem autônoma emergencial, ele tem o ACC, vou mostrar como tudo isso funciona na estrada e você desliga o assistente de faixa aqui na esquerda do volante. Volante este que é enorme a gente está vendo, ele parece um volante do BMW ix, ele é ovalado e na estrada eu vou falar mais sobre isso mas de qualquer forma eu já posso contar que a direção é muito direta, é muito precisa, a relação aqui de direção da assistência elétrica é muito precisa, muito direta e esse volante permite que você fazendo um pouco esterço, se eu virar assim, ele já esterça o carro como se eu tivesse dado quase uma volta inteira, é um negócio realmente impressionante, já testei isso na prática e funciona mesmo. Além disso, o Megane Tech tem só 10,4 metros de diâmetro de giro, como comparação o Chevrolet Onix tem 10,6, então ou seja, o Megane Tech é mais fácil de manobrar do que um Chevrolet Onix e essa informação é realmente impressionante. Além disso, esse carro tem uma distribuição de peso de 50 a 50, então ele é muito estável e já andei com ele inclusive pegando trecho de serra, ele realmente é muito estável, muito no chão, é impressionante a dinâmica dele, mas a gente vai ver isso na prática quando eu estiver rodando com ele. Aqui nós temos mais iluminação em LED, não tem porta-óculos aqui no console de teto, não tem muita firula inclusive, não tem nem botão aqui no console de teto para nada. aqui a gente tem o volante com os comandos satélites para você aumentar ou diminuir o volume, mexer aqui no multimídia, então clássico de todo o Renault, comando satélites na coluna de direção e a gente tem também de qualquer forma um volante multifuncional com todas as informações do sistema ADAS aqui à esquerda e informações sobre o quadro de instrumentos aqui à direita para mexer inclusive no tipo de tela que você quer e tudo mais. E aqui embaixo do volante tem um botãozinho chamado Multisense pelo qual você altera o modo de condução aqui no esporte, eco, personalizado, enfim, e ele mexe também com o tipo aqui de grafismo do quadro de instrumentos digital, pode ficar aqui na cor verde, na cor vermelha, enfim, na cor amarela, de acordo com o que você preferir e ele altera também a iluminação ambiente que eu já tinha falado para vocês. Enfim, este então é o interior do Megane E-Tec, ah, uma outra coisa, ajuste dos bancos, ajuste do volante, tudo manual, ele tem ajuste de profundidade e altura, manual, ele tem ajuste de profundidade do banco do motorista, mas todos os ajustes são manuais e não elétricos, isso para um carro de 300 mil reais, quase 300 mil reais, vamos falar a verdade, é um pênalti, mas faz parte. Bora agora dirigir finalmente o Megane E-Tec, vou ligar aqui o carro e você vai ver aí na imagem de cobertura a tela de boas-vindas, o grafismo de boas-vindas que aparece ali tanto no cluster quanto na central multimídia e eu achei bem legal. Bora agora dirigir o Megane E-Tec que é o que falta, vem comigo. Bom, minha gente, vamos então agora andar no Megane E-Tec. Manopla de câmbio está aqui, como nos Mercedes-Benz, como nos carros automáticos dos anos 70, girava aqui a alavanca na coluna de direção. Esse barulho que você ouviu é o alerta de tráfego traseiro que tinha um carro passando aqui atrás e agora vamos que vamos aqui com o Megane E-Tec. A gente já vai começar o nosso percurso logo na rodovia dos Bandeirantes e uma coisa curiosa aqui é que ele está com aviso do indicador de pressão dos pneus ligado, não que o pneu esteja vazio, mas porque ele não está conseguindo fazer a leitura do pneu traseiro esquerdo com aviso aqui da pressão dos pneus mas aparentemente está tudo bem a gente vai sair já da rodovia dos Bandeirantes e uma coisa que eu posso dizer é que esse carro é muito gostoso de dirigir ele é bem divertido porque ele não é muito grande ele é relativamente silencioso não é assim tão silencioso agora a gente passou por alguns olhos de gato ali para ouvir um pouquinho barulho da suspensão trabalhando mas ele é silencioso no geral não tem barulho de nave espacial na verdade ele não tem barulho nenhum ele não faz barulho nenhum diferentemente de outros elétricos que simulam um barulho de motor elétrico de nave espacial esse aqui não faz isso e é um carro muito gostoso de dirigir porque ele é gostoso de dirigir porque ele tem uma direção bem levinha ele tem uma dinâmica que não é uma dinâmica necessariamente de SUV esse carro ele é muito baixo para ser considerado um SUV nem a própria Renault chama ele de SUV embora ele tenha áreas de SUV a questão de ser largo de ter músculo mas a Renault considera ele um SUV e dá para a gente dizer que ele tem uma dinâmica muito parecida com a de um hatch mesmo esse carro é quase um hatch gigante podemos dizer assim a suspensão dele é macia como eu falei ela não chega a proporcionar uma inclinação de carroceria de SUV mas ela também não é tão rígida então ela é voltada até para o conforto e o carro ganha velocidade com muita suavidade a gente está falando de um carro que pesa menos de uma tonelada de 700 quilos são 1680 quilos se eu não estou enganado a informação correta vai estar na descrição aqui do vídeo então são mais de 30 quilos de torque entregues instantaneamente para um carro elétrico que para os padrões de um carro elétrico ele é relativamente leve a maioria dos carros elétricos que a gente tem no mercado hoje passam aí de duas toneladas tem 500, 600 quilos de banco de bateria as baterias desse aqui elas pesam menos de 400 quilos são 300 quilos 95 quilos se eu não estou enganado então com isso mesmo não sendo um torque de carro esportivo 30 quilos de torque é um torque ok não chega a ser um absurdo mas o nível de aceleração é muito satisfatório uma daqui e ele ganha velocidade bem rápido a máxima dele é limitada eletronicamente a 160 quilos por hora mas daria obviamente para ir além disso pela elasticidade do motor que é enorme motores elétricos a gente sabe são motores que giram aí nos seus sei lá 16 mil RPM então é torque instantâneo e elasticidade para você ir embora estou ouvindo uma boa dose de ruído de vento e de enrolamento dos pneus ou seja o isolamento acústico dessa criança que não é necessariamente um primor está acima obviamente do que a gente está acostumado a ver nos carros populares produzidos no Brasil claro se você pegar uma Oroc o padrão de um nível de ruído vai ser maior do que esse aqui mas se você pegar outros carros de 300 mil reais carros de luxo mesmo aí o nível de isolamento deixa um pouquinho a desejar assim como outras coisas que a gente já falou né falta de empolgados elétricos e de um certo refinamento a bordo aqui mas como eu falei a experiência de direção é legal esse volante aqui me lembrou muito o volante do BMW ix né esse volante essa coisa ovalada né um volante enorme mas apesar disso a empunhadura dele é gostosa não é muito grossa é um volante grande mas ok esse banquinho aqui é bem confortável ele abraça bem aqui lá ele abraçando bem você está em uma posição bem retinha em relação aos pedais não 100% reta mas não chega a ser padrão Volkswagen de QB mas é uma posição dirigir em relação ao volante ela é retinha em relação aos pedais não os pés estão fazendo um pouquinho assim esse é o primeiro contato nosso com o Megane E-Tec são primeiras impressões a gente ainda tem muita coisa aí para explorar sobre esse carro por exemplo ele tem várias assistências semi-autônomas de condução nessa plataforma semi-FV vamos ver se a gente consegue explorar um pouquinho delas vou ligar aqui o controle de cruzeiro selecionar aqui a velocidade ele tem um leitor de placa ele já me sugeriu a velocidade dentro do limite da placa e aqui eu seleciono no aro esquerdo aqui do volante a distância que eu quero para o carro da frente são quatro níveis coloquei no nível mínimo a velocidade já está selecionada em 80 km por hora que é a máxima da via se eu quiser aumentar também fica aqui no aro esquerdo essa velocidade ou diminuir e ele tem a correção de faixa que está essa curva relativamente fechada ele fez sozinho hein agora ele está pedindo para assumir a direção do volante por isso que ele fez esse barulho ele vai virar sozinho aqui também virou sozinho ó muito bom esse assistente de faixa do Megane E-Tec ele fica ele fica zanzando de um lado para o outro da faixa ele vai reto e quando precisa fazer a curva na leitura ele faz a curva mas sem ficar invadindo o limite da faixa excepcional um dos melhores que eu já testei principalmente em estratão de carro de marca generalista aumentando um pouquinho aqui a velocidade para me aproximar de alguns caminhões que estão ali na minha frente vamos ver o ACC como é que ele funciona em relação a distância para outros veículos o carro freou bem está mantendo aqui a distância para o caminhão na minha frente com tranquilidade e no cluster não sei se vocês estão vendo por essa outra câmera que está em cima da minha cabeça ele mostra que tem um carro na minha frente ele não faz aquela distinção como alguns carros de luxo já fazem mostrando se é um caminhão se é uma moto se é um veículo leve mas ele mostra que tem um veículo na frente ele mostra a distância e quando você está acelerando agora ele está com o ACC ligado porém vou acelerar aqui vou até desativar o ACC para mostrar uma outra função que é quando você está acelerando e você vai se aproximando de um carro a frente sem estar com o ACC ligado ele vai te mostrando no quadro de instrumentos a distância em segundos que você tem para chegar nesse veículo e até possivelmente colidir com esse veículo se você não tirar o pé isso é bem interessante a gente não teve a oportunidade de testar ainda essa função mas assim que tiver que tiver algum veículo na minha frente vou fazê-lo estou me aproximando do carro a frente ele está me dizendo que eu estou 1,6 1,5 1,4 1 segundo de colite e quando ele baixa de 1 segundo quando ele baixa de 2 segundos a tela que está verde fica amarela e quando ele baixa de 1 segundo ela fica vermelha que é para dar o sinal de alerta você está muito perto do camarada ali na frente segura a tua onda então é um recurso de segurança a mais e ele é bem útil às vezes você está distraído no trânsito muita gente dirige falando no celular e não está prestando atenção no que está acontecendo na frente esse alerta com essa cor amarela vermelha aqui no teu quadro de instrumentos te ajuda a retomar a realidade do que está acontecendo na sua frente e evitar uma aproximação muito perigosa de um veículo à frente principalmente na situação de estrada que o carro à frente de repente freia na sua frente e você não tem tempo de reagir porque você está muito perto gostei bom minha gente então vamos falar de um último elemento aqui do Megane Etec que é a frenagem regenerativa se você olhar aqui para o volante você vai ver que ele tem esses pedal shifts aqui mas a gente está falando de um carro elétrico o carro elétrico não tem um câmbio com várias marchas com relação de marchas com acoplamento para quem conhece o carro elétrico sabe que é direto ali do motor elétrico ao diferencial e disse que tem um câmbio automático de marcha única porque na verdade não existe uma caixa de câmbio o motor elétrico ele possui uma elasticidade tal que você consegue transitar da imobilidade até 200 tantos quilômetros por hora dentro da própria elasticidade do motor elétrico não precisa de uma caixa de câmbio com relações de marchas como no veículo a combustão enfim estou falando isso porque tem pedal shifts aqui no volante do Megane Etec aí você pensa pô mas pedal shifts para fazer o que se não tem troca de marcha esses pedal shifts são para você modular o nível de frenagem regenerativa então quando você aperta o pedal shift da esquerda ele aumenta o nível do freio regenerativo e ele vira praticamente uma função one pedal você não precisa frear porque o carro ele ó eu não estou freando e o carro está parando sozinho porque ele está no máximo do nível de regeneração dos freios e essa regeneração ela serve para ajudar a recuperar a energia para as baterias ela usa a energia dissipada nas frenagens para enfim recuperar a energia a eletricidade para as baterias e ajudar a aumentar a autonomia então ele está no máximo aqui e se eu aperto o pedal shift do lado direito agora ele foi para o segundo nível mais intrusivo aqui o carro também ó ele vai freando sozinho mas ele não chega a parar tão rápido depois a gente tem um terceiro nível que é uma intrusão bem sutil que era o nível que estava quando eu comecei a nossa avaliação e por fim tem o quarto nível que você aperta e é como se ele estivesse na banguela o carro vai no embalo e você que tem que frear porque ele não vai ter nenhum tipo de atuação do freio regenerativo estamos agora entrando no ambiente de cidade passando aqui por lombada dá para ver como realmente a suspensão é macia do Megane E-Tec realmente é um carro confortável de dirigir bom minha gente então este é o Megane E-Tec com suas muitas qualidades suas limitações também é um carro o terceiro elétrico terceiro ou quarto elétrico que a Renault lança no Brasil já tem o Cuide E-Tec e o Zoe tem o Kangoo elétrico também então a Renault já tem certa expertise com carros elétricos no mercado brasileiro esse aqui chega já num segmento superior mas eu acho que a Renault pesou a mão no preço se tivesse lançado esse carro um ano atrás teria sido um preço ok dentro da realidade de mercado porém hoje quando a gente vê que um BYD seal está custando 300 mil reais e é um carro bem maior bem mais luxuoso do que o Megane E-Tec a gente vê que o preço está realmente já um pouco fora da realidade o carro não tem muito espaço interno como a gente já mostrou tem até soluções aqui muito criativas mas relativamente simples de equipamentos de conforto e tudo mais mas é um carro muito divertido de guiar muito confortável e quem comprar vai estar bem servido nesse sentido vai ter um bom companheiro para dirigir com conforto essa coisa de carro elétrico ser chato não ter autonomia isso já é coisa do passado né minha gente o futuro está chegando o bonde do carro elétrico está vindo e o Megane E-Tec quer aproveitar este bonde e fazer a Renault ter mais relevância nesse mercado de carros elétricos será que vai conseguir? diz você nos comentários o que você pensa sobre isso que eu quero saber muito o que você pensa sobre o Megane E-Tec e a gente se vê no nosso próximo primeira partida já se inscreve no canal da Mob Autos se é a primeira vez que você está chegando aqui deixa se inscreve clica no sininho para receber as notificações personaliza lá quais playlists você quer ser notificado espero que você queira ser notificado de todas deixa um joinha no vídeo aquele joinha maroto garoto travesso porque ajuda a gente demais a continuar crescendo no YouTube e como eu falei deixa um comentário para a gente também que estou muito curioso para saber a sua opinião sobre o Megane E-Tec segue a gente lá no Instagram no arroba o Mealto se você quiser me segue também no arroba leohflx te vejo no próximo primeira partida um abraço e hasta luego e até a próxima